Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na É um mistério, tem segredo Pronto pra mexer com a sua imaginação Tudo escondido, tá permitido No palco fantasia a gente quer te ver brilhar Então vai, faz diferente, divida o seu talento com a gente No luminoso movimento, faz o brilho despertar Quando a chuva passar, quando o tempo abre Abra a janela e veja o som de sol Seu talento! Amorada! 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 Até a entrada, ela entrava cada vez mais. É, tinha um pouco medo. Mas Thaís, você aí, quando eu entrava aqui, e a sua presença aí me fortalecia muito. E me fortalece sempre. Sempre que eu vejo uma das minhas pretas, isso fortalece. Acho que todo mundo aqui entende muito bem e tranquilamente o que eu estou dizendo. E tem muitas em casa se fortalecendo com a sua presença aqui. A sua presença me fortalecia. Os receios, eles existem. Eu não conheço ninguém que pisa no palco sem um pouquinho de receio. E eu fiquei muito tranquila em revelar todas essas emoções. O Unicórnio e Monstro foram os mais votados pela plateia e agora vão se enfrentar. É o último combate da temporada. Quem vencer, leva o título de campeão da primeira temporada do The Masked Singer Brasil. E eu vou semprefeldas. I will always love you I will always, always love you Baby, I will always love you Su熱!, Su熱!, Su熱! Su hot!, Su熱!, Su熱! And my band bow, very well bright it too Girls here, to hallelujah! Girls here, to hallelujah! Girls here, to hallelujah! Just on-phone gonna give to you Just on-phone gonna give it to you Just on-phone gonna give it to you Then aman! with a spot Don't predominantly me, just watch Come on! Don't believe it, just watch! Quem vence o The Masked Singer Brasil? Contando pra vocês em... 3... 2... 1... Unicórnio! Unicórnio, vencedor! Unicórnio! Parabéns! Descemos o aplauso da plateia! Dos nossos jurados do Monstro! Que coisa mais carinhosa esse Monstro! Valeu, Monstro! O Brasil está feliz com esse Unicórnio, minha gente! E você será a última celebridade a ser desmascarada nesse palco! O traféu é seu, meu amor! Monstrinho! Quem é você? Agora, Brasil! Vai, Monstro! Atenção! Muita calma nessa hora! Quem será o Monstro? Min... 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 Você fazia essa cara aí quando você fazia isso? A interpretação é do dentro pra fora! Isso! Claro! E é isso que eu queria falar, cara! Você é um grande ator! Muito! Muito jovem, mas eu fiz novela com você e a entrega do Nicholas, a concentração dele, assim, o jeito que ele faz é sempre muito bom, é sempre muito entregue, é sempre muito dentro, redondo e você mais uma vez agora provou que você é um grande artista, cara! Monstruoso! Unicórnio, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Nossa campeã, nosso campeão! Unicórnio, quem será? Unicórnio! Ui! Ah, ah, ah! Ui! Ui! Quem será? Vai tirar! Vai tirar! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? É a Priscila! É a Priscila! Que coisa mais linda! Parabéns! Como é bom olhar pra vocês? Porque eu só te vi daqui pra baixo, só conheço as pernas, eu não conheço você! O Unicórnio comemorou que ganhou, mas a Priscila não comemorou. Priscila, comemoro que você é campeã! Eu vi essa como uma oportunidade de realmente servir as pessoas através do meu dom, eu acho que a arte é um ato de amor, ela no final das contas tem o propósito de ser, ser um ato de serviço, uma oportunidade de, num contexto tão difícil que a gente tá vivendo, poder realmente proporcionar sentimentos profundos através da voz. Nada seria levado em consideração além da voz, a minha cara, os anos de carreira, o nome Priscila Alcântara, e esse sempre foi o meu sonho desde criança. Oh 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 Vamos! Vamos! Delícia!